Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje, dando sequência ao estudo do Evangelho de Mateus, estamos no capítulo 13, versículos 16 e 17. E os versículos dizem o seguinte. Na semana passada, nós estudamos, quando Jesus fala que o coração daquele povo estava endurecido, porque tinham ouvidos e não ouviam, tinham olhos e não enxergavam. Jesus fala sobre isso, mas fala da profecia, que estava lá no Evangelho, que estava lá no Velho Testamento, em Isaías. Isaías falando sobre essa passagem. Jesus se reporta a ela e faz um alerta, faz uma crítica ao povo judeu que estava simplesmente o rejeitando. Porque Jesus fez coisas magníficas, falou coisas magníficas e mesmo assim os judeus o rejeitaram. Eles demonstraram tamanha ingratidão para com Cristo. Isso nós não podemos esquecer. E o termo de hoje é Jesus falando daqueles, dos discípulos, os que estavam olhando e estavam compreendendo, os que estavam ouvindo e estavam compreendendo, é desses que ele fala hoje. Dos bem-aventurados, que tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ele fala que muitos profetas, muitos justos do Velho Testamento, desejaram ver o Messias e não ouviram. De ouvir o Messias e não ouviram. E aquele povo estava tendo essa oportunidade. Alguns rejeitaram o Cristo, outros o seguiram. Vamos lá. Bem-aventurança. Primeira palavra-chave. Nós já falamos isso lá no início dos nossos estudos, quando a gente falou sobre a primeira bem-aventurança, lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 3, que era bem-aventurados, os pobres de espírito. A gente explicou o significado de bem-aventurança, mas como já se passaram quase três anos, é importante a gente fazer uma recapitulação aqui rápida. A expressão bem-aventurado vem da palavra latina beatus, que por seu turno originou o termo beatitude. No original grego, o vocábulo usado por Mateus é macarius, cujo significado lembra felicidade, alegria divina e perfeita. E é interessante assim, é extremamente feliz. Quando Jesus fala dos bem-aventurados, porque são aquelas pessoas extremamente felizes, têm uma alegria divina. É uma coisa que vai além da alegria comum, da felicidade comum, é muito além. Para os antigos gregos, só para a gente ver uma coisa, somente os deuses eram realmente felizes, bem-aventurados. Isto é, só eles. No hebraico, por outro lado, o termo escher, escher, é traduzido no salmo 1º com o sentido de quão felizes são. Dá-se sentido grandioso, né? Observe-se ainda que na literatura grega clássica, a palavra era usada para se referir à prosperidade material. Mas na literatura sapiencial hebraica, ela se refere a uma condição de bem-estar espiritual com Deus. Salmo 1, capítulo 1, versículo 1, 32, versículo 1, 112, versículo 1. Jesus também mantém esse último sentido, o sentido do bem-estar espiritual com Deus. Bem-aventurado é aquela pessoa que tem esse bem-estar, que tem uma extrema felicidade, que é extremamente feliz, que se completa. É esse sentido que nós encontramos na bem-aventurança. Bem-aventurado, porém, essa expressão ocorre cerca de 50 vezes no Novo Testamento. No Novo Testamento, falando em bem-aventurado, acontece 50 vezes, 55 vezes até o termo certo, onde aparece em elevado sentido, parecendo indicar um estado de bem-estar espiritual que é acompanhado de uma felicidade verdadeira, em contraste com os diversos tipos de felicidade que são fomentados pelas vantagens terrenas. É uma comparação, uma analogia. Você compara a felicidade terrena com essa felicidade que o Cristo está dizendo, que é uma felicidade que vai muito além, que sai das esferas materiais e chega às esferas espirituais. Porque tudo aquilo que nós nos referimos às esferas materiais são passageiros. Tem tempo determinado. No campo espiritual, não. Uma felicidade alcançada nos aspectos espirituais, ela é eterna. Ela é uma conquista que não se perde. Agora, tudo que nós conquistamos no que diz respeito à matéria é passageiro. É transitório. Isso a gente não pode esquecer. Israel viu vantagens em manter-se insensível às palavras de Deus. Eu não sei o que vantagens, mas viu. Incrível, mas viu. Seu coração cobriu-se de gordura por haver preferido a vida luxuosa, os prazeres, o desfrute das riquezas e os confortos da vida terrestre. Será que somos diferentes? Será que somos diferentes de Israel? Sem nenhuma consideração com a vida de alentúmulo. E sem desejar aprender e seguir os princípios desse outro mundo. Será que somos diferentes, gente? Será que nós espíritas somos diferentes de Israel? Será que nós não estamos dando preferência à nossa vida luxuosa quando temos condição financeira? Os prazeres do mundo em qualquer condição financeira que tivermos? Os desfrutes dos bens materiais? Os confortos da vida terrestre? Será? Em detrimento da vida espiritual, do alentúmulo. Será que nós não somos assim também? É uma questão de foro íntimo. Temos que analisar as nossas vidas para ver se é verdade. Se não, vamos ficar nos enganando. Isso é uma verdade. Se a gente não buscar aprender e seguir os princípios desse outro mundo, que é o mundo espiritual, a gente vai ficar marcando passo. Vamos ficar patinando. Não vamos conseguir avançar. A verdadeira pátria é espiritual. Os verdadeiros valores são os valores espirituais. A gente precisa, urgentemente, compreender isso. A gente precisa compreender isso. A gente precisa parar de se enganar e enganar o outro. Parar com a hipocrisia de achar que é espírito evoluído, que é missionário, que está fazendo tudo o que é possível para avançar moralmente. Nós não estamos fazendo o que é possível. Nós estamos fazendo o trivial. Quando fazemos o necessário para viver, já é muito. Mas a gente tem que ir além do necessário, além do trivial. A gente tem que buscar com afinco a transformação. Se não fizermos isso, o nosso planeta não vai mudar para o mundo de regeneração. Nós precisamos mudar. Ou ele vai mudar e a gente vai ser degradado. Precisamos mudar isso. As condições do povo, naquela época, eram tão más que nem mesmo a presença do próprio Messias atraiu sua atenção. A condição era muito ruim. As pessoas acham que hoje a condição do homem é muito ruim. No que diz respeito aos aspectos materiais, até espirituais. Mas naquela época também era muito ruim. A gente não tinha o conforto, não tínhamos tecnologia, não tinha o medicamento antibiótico, antiflamato, não tinha nada disso, gente. A vida era dura. O mundo era áspero, seco. Ele passou, Jesus, o dia de seu ministério no meio deles, no meio de nós, proferindo palavras do mais alto que late que a humanidade pode imaginar. Como o homem jamais ouvira. E fazendo prodígios verdadeiramente notáveis. Como nunca se vira anjo. Jesus foi um ícone. E nós o rejeitamos. O povo de Israel o rejeitou. Os gentis o rejeitaram. Mais à frente, ele consegue entrar no coração. Inicialmente, ele entra no coração dos seus discípulos. Não dos doze, mas dos setenta ou mais. E aí depois ele chega ao povo mais humilde, mais sofrido. Mas não foi a grande maioria no início. No entanto, os seus ouvidos não ouviram a palavra. E os seus olhos ficaram cerrados. Quase sem haver indício da parte deles de que compreendiam que alguém fazia alguma coisa. Não conseguiam compreender a grandeza do Cristo. Aquilo que o Cristo estava fazendo. Não conseguiram compreender. Não conseguiram apreender essa lição maravilhosa. Olharam a obra e não enxergaram. Ouviram os discursos sobre a lei divina e não entenderam. E dois mil anos se passaram e continuamos sem compreender. Sem ouvir. É uma dificuldade para todos nós ainda. Mas a gente precisa se empenhar mais. Se naquela época houveram homens que fizeram diferente, que conseguiram compreender, então é possível. Temos que entender o que houve de diferente entre eles e nós. E eu acho que foi a boa vontade. A perseverança. O querer ser diferente. A fé. Tudo isso que nos falta. Os verdadeiros discípulos. Entre eles, porém, havia alguns. Ainda que poucos. Pois as escrituras dão a ideia de não muito mais do que 500 pessoas. A gente tem uma noção mais ou menos de que 500 pessoas seguiam Jesus. Andavam atrás de Jesus realmente. Que finalmente tornaram-se verdadeiros discípulos de Cristo. em resultado de seu ministério, dos seus ensinamentos. Foram aqueles que ouviram com os ouvidos e abriram os olhos para ver e considerar o intuito dos prodígios. Entenderam porque Jesus fazia aquilo. Que não era apenas um ato externo. Que ia muito além disso. Essas pessoas, embora poucas, 500 em relação ao mundo, é pouco, gente. São os bem-aventurados. Que gozam da verdadeira felicidade. Jesus diz isso. Esses são os bem-aventurados. Nós ainda não somos. Essa felicidade é dada a tais pessoas por terem reconhecido que sua alma, sem Deus, estava definhada. Sem Deus não somos nada, gente. Deus é a fonte da vida humana. E ele tem determinados objetivos e destinos dessa vida. Está nas leis divinas. Ele mesmo é o objetivo. E é o propósito da vida humana é voltar para ele. A gente tem que voltar a nossa atenção para Deus. Esse é o nosso propósito. Porque quando voltamos a nossa atenção para Deus, nós nos transformamos, nós nos aproximamos dele. Não apenas faz sentido a sua presença, mas desenvolve no crente o novo homem. Até que assuma a semelhança da imagem do próprio Deus. Como Jesus diz, eu e o Pai somos um. Transformando a imagem de Cristo. Porque temos que ser a imagem de Cristo. Cristo é a pessoa na qual todos os homens devem ser transformados. Todos nós temos que nos transformar a imagem de Cristo. Todos nós temos que usar o exemplo de Cristo. Todos nós. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus A vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus Que está no capítulo 13, versículos 16 e 17 Diz o seguinte Mas, bem-aventurados os vossos olhos Porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem Porque em verdade vos digo Que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós veis E não o viram E ouviram o que vós ouviis e não o ouviram Nós estamos falando do verdadeiro discípulo Os que já iniciaram esse desenvolvimento são justamente esses homens bem-aventurados Esse desenvolvimento do discipulado É possível que os discípulos tenham visão e audição espirituais ainda débeis É normal Mas qualquer que seja a função de seus ouvidos e olhos Esta será melhor do que a condição espiritual descrita no versículo 14 e 15 Onde Jesus fala que são pessoas endurecidas que têm ouvidos e não ouvem e olhos e não enxergam Onde, nesses versículos, se nota a incapacidade de ouvir e ver O desenvolvimento das faculdades espirituais Das quais os ouvidos e os olhos são símbolo Aqui é símbolo Causa o crescimento da felicidade da alma Por meio desse crescimento é que se cumpre os alvos da vida humana Que é o crescer em direção a Deus Que é se tornar amoroso, justo, puro É esse o objetivo Nota-se, gente Que Jesus proferiu essas mesmas palavras Incluindo as do versículo seguinte Sob outras condições Como se vê em Lucas, no capítulo 10, versículo 23 e 24 Deem uma olhada Nessa última passagem ele falou Da felicidade e do privilégio dos 70 discípulos Ao voltarem de seu circuito pela Galiléia Quando ele mandou os 70 saírem para pregar Trazendo um maravilhoso relatório do êxito de seus esforços Que várias pessoas haviam sido tocadas Que estava começando a se propagar a boa nova do Evangelho Jesus indicou que essa felicidade e vitória São possíveis por causa da nova posição E da boa atitude do crente em relação a Deus Do discípulo em relação a Deus A passagem indica, por semelhante modo Que o filho, por direito dado pelo pai Revela assim a vida real E desenvolve esse tipo de vida nos discípulos do reino dos céus Jesus é esse filho que nós estamos falando Por determinação do pai Ele revela a verdadeira vida para a gente Não é impossível que esse adagio de Jesus Tivesse sido usado por ele por diversas vezes Sobre diferentes condições Ele usou isso mesmo em várias condições Sobre essa questão de ser bem-aventurado por ouvir Por ver Ele usou isso várias vezes Para dar ênfase à necessidade de prestar atenção De que a vida é muito mais do que esse aspecto material Simples e puro A vida é muito mais do que tudo isso Jesus deixou isso claro para todos nós E ele fala em verdade É um termo também bastante usado por Jesus Davi, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel E muitos outros profetizaram claramente sobre a vinda de Cristo E descreveram com clareza o seu ministério Mas nunca contemplaram as coisas que agora os discípulos testemunhavam Esses profetas não contemplaram isso Não conseguiram ver isso Jesus fala lá Que muitos quiseram ver isso E ouviram e não ouviram E esses profetas que eu acabei de citar Foram eles também Que não viram e não ouviram Os discípulos viam o cumprimento das profecias Em meio a sinais e grandes prodígios Tantas grandezas Tantas coisas gigantescas feitas por Jesus Nem mesmo em uma visão extraordinariamente clara Seria possível aos profetas do Antigo Testamento Perceber a grandeza do Messias Eles não tinham noção do que era ser Jesus De quem era esse Messias tão falado e tão esperado Eles não tinham noção Tanto é que não conheceram Muitos judeus não aceitaram a ideia De que uma só pessoa pudesse cumprir todas as profecias Tamanho a grandeza dessas profecias E assim julgavam que haveria o Messias Filho de José E o Messias filho de Davi Ou ofereciam outras explicações Que demonstravam o fato de que esperavam mais de um personagem Para cumprir toda a extensão do ministério do Messias Porque era tanta coisa Que eles não acreditavam Que uma pessoa só pudesse cumprir Só que eles não imaginavam Essa grandeza que Jesus tinha Porque essa grandeza possibilitava tudo E aí possibilitando tudo Ele fez Tudo aquilo que ele fez Cumpriu todas as profecias De forma magistral Uma grandeza Incomparável Não vamos ter Por muito tempo Qualquer condição De comparação ao Cristo Ele Realmente é o ápice A gente não tem noção Do que seja isso Os essênios Para vocês verem Esperavam os três personagens Para as profecias messiânicas Se cumprissem Pensavam Pensavam três E os essênios Eram contemporâneos Lá Jesus entretanto Cumpriu tudo Quando se referia A sua primeira vinda E provou Sua missão messiênica Com sinais Indisputáveis Não tinha ninguém Que conseguisse disputar Com ele Provavelmente Nenhum profeta Teria pensado Em um cumprimento Tão notável Gente Isso Era impensado Disse posteriormente O apóstolo João O que era Desde o princípio O que temos ouvido O que temos visto Com os nossos próprios olhos O que contemplamos E as nossas mãos Apalparam Com respeito Ao verbo de vida Está na primeira carta De João Versículo 1 Capítulo 1 Versículo 1 Estava acima De qualquer coisa Era Desde o princípio Jesus já era Esse espírito grande Desde o princípio Da terra Jesus construiu A terra Determinado Por Deus É claro Na repetição Do adagio Em Lucas No capítulo 10 Versículo 23 24 Repetição desse mesmo tema Foi adicionado E reis Quiseram ver Porque alguns Dos homens Piedosos Do antigo testamento Que esperavam Messias Foram monarcas Rei Davi E tantos outros Esperavam Os reis esperavam Os profetas esperavam O povo esperava Todo mundo Queria ouvir Ver Os prodígios Dos Messias Israel O povo de Israel Da época do Cristo Tiveram essa oportunidade E a grande maioria O rejeitou A grande maioria Não quis saber dele Nem mesmo os reis Os homens mais poderosos E privilegiados Dos antigos Puderam ver Ou aprender A glória Do Messias Foi dado aos simples Mas aqueles Pescadores E outros homens Igualmente humildes Receberam o privilégio De contemplar Essa glória Não se importou Jesus De mostrar-se Aos reis Quando está Diante de Pilatos Silencia Não tinha necessidade Jogar pérola Aos porcos Como disse O próprio Cristo Diz um refrão Dos judeus A escrava Que atravessou O mar vermelho Viu O que nem Ezequiel viu Nem Nenhum Dos outros profetas Falando sobre A pessoa que teve A oportunidade De ver o mar Se abrir e passar E as pessoas Que viviam Nos dias de Cristo Viram ainda mais Do que a escrava Que cruzou A pé enxuto O mar vermelho Viram muito Além disso tudo Porque a escrava Viu um grande fenômeno Mas os contemporâneos Do Cristo Viram diversos Fenômen Diversos prodígios Viram um verbo Divino Viram a grandeza Do Cristo E mesmo assim Não acreditaram nele Mesmo assim O deixaram O condenaram O colocaram Na cruz Infamante Como se fosse Um bandido Qualquer Comum Entre dois ladrões E para encerrar A gente falou Dos essênios Só para que a gente saiba Os essênios Eram adeptos De uma seita judaica Que existiu Na Palestina No Oriente Médio Entre os séculos Dois antes de Cristo A um depois de Cristo Os essênios Viviam afastados Da sociedade No deserto Concentrados Em estudar E obedeciam Uma estrita regra De disciplina Codificada Em manuscrito Que regulava Todos os detalhes Da vida diária O surgimento Da seita Ocorreu Numa época Em que A classe alta De Jerusalém Na Palestina Estava sob Forte influência Da cultura grega Racional E pagã Uma das consequências Da influência Foi o afastamento Entre o governo Judeu Local E alguns grupos Religiosos Que pregavam A defesa De costumes Mais tradicionais Desse povo Nessa época Que surgiam Os essênios E são esses Indivíduos Ficamos por aqui Semana que vem Estaremos mais uma vez Reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus Até lá A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita Sobre o guia E modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes